Então eu estou aqui mais uma vez para mostrar o ensaio para vocês. Eu estou com o Anthony e dessa vez é um ensaio Fine Art Infantil, onde vocês vão poder acompanhar um pouco do meu processo, tanto a direção, a produção, a pré-produção e depois um pouco da pós-produção para vocês ficarem por dentro de tudo, como funciona o meu trabalho. Então me acompanhem para vocês ficarem por dentro de todos os detalhes, making of, o ensaio em si e um pouco de vídeo também, para vocês saberem como é feito todo esse processo fotográfico, desde a criação até a entrega. Levanta um pouquinho. Levanta um pouco o rosto, Anthony. Levanta um pouco o rosto. Isso. Levanta um pouco o rosto. Levanta um pouco o rosto. Legenda Adriana Zanotto